Um olhar que domina quem vê, uma boca que o mundo quer ter, um shortinho que usa quem pode, quem tá com ela tá com sorte, quem tá com ela tá com sorte. Ela não perde uma baladinha, também não perde a linha, cansou da aventurinha, hoje tem alguém pra te chamar de seu. Eu, adivinha quem é, adivinha quem é, o shorto sou eu. Pode olhar, mas essa boca aí é minha, pode olhar, mas esse corpinho é meu, é o tudo que faltava na minha vida, e na cama o coração dela é meu. Mas pode olhar, mas essa boca aí é minha, pode olhar, mas esse corpinho é meu, é o tudo que faltava na minha vida, e na cama o coração dela é meu. No swing da pisadinha Ela não perde a baladinha, também não perde a linha Cansou da aventurinha, hoje tem alguém pra te chamar de seu Adivinha quem é? Adivinha quem é? O sortudo sou eu Pode olhar, mas essa boca aí é minha Pode olhar, mas esse corpinho é meu É tudo que faltava na minha vida E na cama o coração dela é meu Mas pode olhar, mas essa boca aí é minha Pode olhar, mas esse corpinho é meu É tudo que faltava na minha vida E na cama o coração dela é meu Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então me escute o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueira, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então me escute o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueira, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você Chora no meu colo, bebê E deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele de tristeza e comigo de prazer Chora, bebê Repertório novo do Vanzinho Nem começou a falar E a sua cara tá entregando o que aconteceu Não canso e nem vou cansar Tá tudo bem, tô sempre aqui pra quando precisar E quando ele te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ele te evitar Você me liga e fala bem Que eu vou correndo te salvar E se ele te fizer chorar Chora no meu colo, bebê E deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele de tristeza e comigo de prazer Chora, bebê Aquele abração especial Meu parceiro Cacau Tamo junto, meu irmão E aí, gravações E quando ele te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ele te evitar Você me liga e fala bem Que eu vou correndo te salvar E se ele te fizer chorar Chora no meu colo, bebê E deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele de tristeza e comigo de prazer Chora no meu colo, bebê Tava pensando em desistir da minha profissão Trocaram meu quarto de milha Nem qualquer carrão Abandonar a minha cela Também me espora Usar tênis, bermuda, jeans e cintos sem fivela Mas quando penso em vaquejada E derruba, boi Eu esqueço de tudo e deixo pra depois Minha vida é essa e eu não quero outro No modo capa louco Eu disse, manda, boi Manda, boi Pode ser vinte e cinco a roupa Meu cavalo é testado Manda, boi Manda, boi Meu cavalo é preparado E bora balançar E bora balançar É Vanzinho Santos Tava pensando em desistir da minha profissão Trocaram meu quarto de milha Nem qualquer carrão Abandonaram a minha Usar tênis, bermuda, jeans e cintos sem fivela Mas quando penso em vaquejada E derruba, boi Eu esqueço de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Coloca louco Entro na pista só no modo capa louco Eu disse, manda, boi Manda, boi Pode ser vinte e cinco a roupa Meu cavalo é testado Manda, boi Manda, boi O meu cavalo é preparado Manda, boi Olha, eu nasci e me criei no lombo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi Ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Não precisa dizer como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela A minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela E bota pra tocar E bota balança Olha, eu nasci e me criei no lombo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi Ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Queria Não precisa dizer como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Hoje eu... Você anda saindo com a amizade errada Chegando de madrugada Nossa, como tudo mudou Coloca a culpa na cachaça Vem com desculpa e sua rapada E pensa que me enganou Fala comigo em outro tom É 24 horas de olho no celular Termina de uma vez Pois viver o amor a três Não vai dar certo Sem chance de rolar E o que você fez Descobri sua traição Daqui pra frente Vou me valorizar Tô precisando De uma dose de ar meu próprio Outro rumo em minha vida Tô precisando Alogação Eu tô no baixo E o corpo dessa bebida Vou tomar todas Pra lembrar de mim primeiro E erguer minha cabeça Quer voltar vai ser assim Me mereça Contato para show é 079-9603-5586 Termina de uma vez Pois viver o amor a três Não vai dar certo Sem chance de rolar E o que você fez Descobri sua traição Daqui pra frente Vou me valorizar Tô precisando De uma dose de ar meu próprio Outro rumo em minha vida Tô precisando Alogação Eu tô no baixo E o corpo dessa bebida Vou tomar todas Pra lembrar de mim primeiro E erguer minha cabeça Quer voltar vai ser assim Me mereça Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto eu fiz Tanto eu fiz Mas hoje tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aulas de como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, tente dizer Mas eu já superei você Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto eu fiz Tanto eu fiz Tanto eu fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aulas de como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, tente dizer Mas eu já superei você Ela me deixou Eu tô na mesa de um barzinho Me sentindo lixo Seu garçom, por favor Traz mais um copo de uísque E o som deixa baixinho Que eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Terceira tentativa O cara atende Dizendo alô com quem quer falar Seu dono da bodega Traz outra garrafa Só senta aqui comigo Já tentei de tudo Mas eu não consigo Tira da cabeça O que não sai do peito Seu dono da bodega Senta do meu lado Fica aqui comigo Só tenho seu barzinho Como meu abrigo Mas se Deus quiser Um dia eu tomo o jeito Alô parceiro Lu Divulga que é sucesso Vai Ela me deixou Eu tô na mesa de um barzinho Me sentindo lixo Seu garçom, por favor Traz mais um copo de uísque E o som deixa baixinho Que eu vou fazer uma ligação pra ela Que ela vai ter que me escutar Terceira tentativa O cara atende Dizendo alô com quem quer falar Seu dono da bodega Traz outra garrafa Senta aqui comigo Já tentei de tudo Mas eu não consigo Tira da cabeça O que não sai do peito Seu dono da bodega Traz outra garrafa Seja meu amigo Só tenho seu barzinho Como meu abrigo Mas se Deus quiser Um dia eu tomo o jeito Logo eu que tenho O coração blindado Logo eu que não me apego a ninguém De repente tudo vai por água abaixo E olha eu sofrendo por um outra guém Que não me dá valor Que não quer me amar Que judia de mim Que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom É bom pra saber Que eu não deveria confiar Que eu não deveria confiar em você Olha como eu tô agora Só o pó da raviola E eu só vou parar Se o dono do bar me espessar E eu que nem bebi Agora tô bebendo Eu que nem sofri Agora tô sofrendo Ligando pra ela E ela não tá me atendendo Querendo voltar E ela não tá me querendo E aí, gravações É bonzinho santo Divulga que é sucesso Vai Logo eu que tenho Um coração blindado Logo eu que não me apego A ninguém De repente tudo vai Por água abaixo Olha eu sofrendo Por um outra guém Que não me dá valor Que não quer me amar Que judia de mim Que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom É bom pra saber Que eu não deveria confiar em você Olha como eu tô agora Só o pó da raviola E eu só vou parar Se o dono do bar me espessar E eu que nem bebi Agora tô bebendo Eu que nem sofri Agora tô sofrendo Ligando pra ela E ela não tá me atendendo Querendo voltar E ela não tá me querendo Eu que nem bebi Agora tô bebendo Eu que nem sofri Agora tô sofrendo Ligando pra ela E ela não tá me atendendo Querendo voltar E ela não tá me querendo Eu que nem sofri Eu que nem sofri E ela não tá me atendendo Eu que nem sofri Tô há mais de duas horas, ensaiando uma recaída Numero já tá na tela, é só apertar o verde que liga Me vê, uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem Pra ver, se com inspiração e ou de par ela vem Dá o empurrãozinho que falta, pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu vi, você me chama de Benzinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu vi, você me chama de Benzinho Me vê, uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem Pra ver, se com inspiração e ou de par ela vem Dá o empurrãozinho que falta, pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu vi, você me chama de Benzinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu vi, você me chama de Benzinho Alô, respira fundo que a notícia não é boa Alô, infelizmente ela envolve outra pessoa Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acaba com a vida de alguém assim por telefone Desculpa se estou sendo um idiota Fior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim, hoje não é você E eu só sou mais um em um milhão Cê nunca faz nenhuma ligação Mas te garanto, não foi erro seu A culpa foi de um amor Que entre nós dois não aconteceu Repertório, amor, arrocha Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acaba com a vida de alguém assim por telefone Desculpa se estou sendo um idiota Fior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim, hoje não é você E eu só sou mais um em um milhão Cê nunca faz nenhuma ligação Mas te garanto, não foi erro seu A culpa foi de um amor Que entre nós dois não aconteceu MR Gravação MR Gravação Essa é sucesso Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo a minha vida tão sem cheiro Que eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que meu beijo quer morar E nas curvas do teu corpo Invadir a contramão Dar de frente com seu peito S.O.S. ao coração Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Que voei tempo demais Deixa eu posar em você Repertório novo A rocha Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo a minha vida tão sem cheiro Que eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que meu beijo Que meu beijo quer morar E nas curvas do teu corpo Invadir a contramão Dar de frente com seu peito Dar de frente com teu peito S.O.S. ao coração Conheci o amor Só de te olhar Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Que voei tempo demais Deixa eu posar em você Fala qual é o seu perfume Ei, por que tá me ligando Em plena madrugada Se entre nós dois Não existe mais nada Quer fazer com ele O que fez comigo É, será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez O seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração E a sua cabeça só pensa em traição Ou sai pra lá com esse seu amor bandido Que me traiu com ele Quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém E aí, gravações Ei, por que tá me ligando Em plena madrugada Se entre nós dois Não existe mais nada Quer fazer com ele O que fez comigo É, será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez O seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração E a sua cabeça só pensa em traição E sai pra lá com esse seu amor bandido Que me traiu com ele Quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Olha eu nasci e me criei no longo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Não precisa dizer como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela A minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Olha eu nasci e me criei no longo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Queria correr boi e ela não me apoiava Não precisa dizer como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado E essa vai pra toda galera apaixonada Chama assim ó Olha Pra refrescar sua memória Vou te dar uma dose de lembrança Não é Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Me diz aí Me diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirar uma foto e não poder postar Sonhar e não poder subnotar Não me leve a mal Não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí Dê Cê tá gostando de ser a outra E aí Dê Tava pensando que me fez de trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era a princesa agora é o bobo Está sendo feita de palhaça Que vidinha mais sem graça Cantado para a show é 079-9603-5586 Divulga que é sucesso Olha Pra refrescar sua memória Vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Me diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirar uma foto e não poder postar Sonhar Sonhar e não poder subir no altar Não me leve a mal Não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí Dê Cê tá gostando de ser a outra E aí Dê Era a princesa agora é o bobo Está sendo feita de palhaça Que vidinha mais sem graça É bonzinho E aí E aí E aí E aí